Eu tô me apaixonando Porra, eu vou acabar apaixonado nesse programa O que você falou nessa frase? Significa para e por favor, irmãozinho Que isso, amiga? Calma, calma Eu quero ver, hein? Ai, meu Deus do céu Vai, senhor, ó Vai Ficou bonitinho, pô? Olha, mosquitão Onishan Ai, que fofinho Kawaii, kawaii, kawaii